Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Tereza está de volta, Angelique Boyer muda visual e volta a ser morena para a nova novela da Televisa. Confiram só! Adeus, loira! Por meio das redes sociais, Angelique Boyer surpreendeu a todos ao aparecer moreníssima. A mudança aconteceu devido a sua personagem na novela Vencer el pasado, nova trama da Televisa. Por meio das redes sociais, uma imagem de Angelique passou a circular com seu novo visual para sua interpretação em Vencer el pasado, novela produzida por Rose Ocampo no terceiro episódio da franquia de sucesso Vencer, cujas temporadas passadas foram protagonizadas por Paulo Inagoto, Emanuel Palomares, Valentina Busurro, além de Cláudia Álvares. Algumas cenas do melodrama da Televisa começaram a ser filmadas em 9 de abril, localizado no sul da cidade do México, conforme relatado pela Puepon Espanhol. Na imagem, você pode ver que a modelo franco-mexicana também usa um look casual com cabelos longos e escuros, como apareceu em 2010 durante a transmissão de Tereza, uma das poucas produções televisivas em que a atriz assumiu o papel de vilã. Além disso, na fotografia, compartilhe o local com o ator argentino Horacio Puntieri, que confirmou sua participação em Vencer el pasado. De loira a morena, veja agora como está Angelique Boyer com seu novo visual. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like, confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado, ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.